Bom dia pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vlog de leitura. Nesse vídeo eu, como eu disse, continuo lendo As Ruínas de Suruanã, um romance marajoara da Silvia Helena Tocantins, que eu estou demorando pra ler, mas tô começando a acelerar finalmente. Vai dar tudo certo, eu vou conseguir terminar ele rapidinho, e ele tá sendo muito gostoso, um pouco sofrido de ler, mas, no geral, bem interessante, bem divertido. É brasileiro, é brasileiro, sabe? Muito bom. Ok, eu também queria falar sobre o dia de ontem. Ontem eu fui ao centro da minha cidade, né, aquela pequena saidinha nessa quarentena que eu faço pra gastar dinheiro, e aí eu volto pra casa. Então eu queria mostrar pra vocês algumas das coisas que eu comprei. Primeiramente, coisas de planejamento e papelaria. Primeiro eu queria mostrar, na verdade, isso aqui. Eu e o meu namorado, nós estávamos vendo sites de livros online, pra baixar arquivos de livros online. Não conto pra ninguém, hein? A gente encontrou um livro que eu queria ver, eu queria ler esse livro há muito tempo, desde o começo do ano, que eu vejo várias meninas falando sobre, meninas que eu sigo no YouTube. Só que são todas, quase todas são americanas ou canadenses. Ah, tem uma australiana também, que eu gosto muito. E falam sobre livros que não foram lançados no Brasil ainda, e isso é muito frustrante. Né? Por que que eu coloco esse sofrimento em mim mesma? Então, a gente encontrou um dos livros, e olha só, a gente conseguiu imprimir ele todinho. Pra mim, pra minha pessoa. Olha que lindo. Ficou perfeito. E quando eu digo que ficou perfeito, eu quero dizer que ficou... Um livro perfeito. Só não tem a contagem de páginas. Mas, tipo, maravilhoso. Esse livro é o Bunny, da Mona Awad. E, eventualmente, eu vou ler e falar dele aqui no vlog. E nem foi tão caro assim. Tava muito caro pra comprar online. Eu vou colocar o link na descrição, mesmo assim, se você tem interesse. Tava caro. Então, ok. Depois disso, nós fomos a uma papelaria. Eu estava animada pra começar a planejar o ano que vem. Sim, hoje é dia 12 de novembro. Por que que eu já quero começar a planejar o ano que vem? Porque eu sou assim, eu sou afobada, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, a gente comprou planners e agendas. O meu namorado comprou esse planner 2021 pra ele. Porque ele vai precisar do trabalho dele. E ele não costuma se organizar. Graças a mim, ele está aprendendo a magia da organização. Então, ele tem esse planner agora pra usar ano que vem. Eu acho que ele vai gostar muito. Eu acho que vai ser bem útil. E aí, para mim, ele também comprou essas outras coisas pra planejamento. Primeiramente, uma agenda. Ela é assim, toda azul, tá gente? Mas eu já coloquei adesivo na capa porque eu queria colocar adesivo na capa. Então, eu coloquei. Eu enchi a capa com esses adesivos que eu comprei faz muito tempo. Eu nem sei mais o nome dessa personagem porque os adesivos já estavam todos divididos. Faz uns 4 ou 5 anos que eu comprei. E aí, eu decorei a capa. A capa era toda azul, toda vazia. E eu estava pensando em decorar a capa com temas de água viva. Porque foi esse planner que eu comprei com temas de água viva. Mas como eu não queria gastar mais dinheiro com isso, eu já tinha esses aqui. Então, eu coloquei esses adesivos aqui. E ficou bonito também. Ficou muito bonito. Essa é uma agenda normal pro ano que vem. Bem grande, o que vai me fazer muito feliz. Ano que vem eu quero trabalhar ainda mais do que eu tenho trabalhado esse ano. Tô bem animada com isso. Quero trabalhar ainda mais ano que vem. E aí, o planner, né? Esse aqui... Opa! Nossa, eu vi o reflexo na tela aí. Ficou pensando, o que é isso? Reflexo do brilho aqui. Esse é o planner que eu comprei. Eu achei ele muito bom, bem completo. Ele tem adesivos no início. Tem sonhos, ideias. O que eu quero pra esse ano. Desejo versus preciso. Cuidando da minha saúde. Exames, treinos. Livros. Gostei que tem essa parte aqui de livros, mas eu leio bem mais do que isso em um ano. E eu pretendo ler ainda mais ano que vem. Programas de TV. Séries, passeios e viagens. Tem datas importantes. Meu planejamento anual. Então, resumo de todos os meses. E aí, começa o final de dezembro e o início de janeiro. Esse ano, janeiro, vai começar numa sexta-feira. Em 2021. Janeiro começa numa sexta-feira. Tô muito animada pro ano que vem. De verdade. Eu tô doida pra chegar essa vacina. Meu Deus do céu. Ok. E aí também a gente comprou esses post-its aqui. Muito fofos. Essas foram as coisas que a gente comprou na papelaria. Mas a gente também foi no Sebo. Nós trocamos alguns livros no Sebo. E veio só velharia. Mentira. Veio três livros velhos e um livro novo. Primeiro, os livros que o meu namorado escolheu. O primeiro foi O Homem Nú. De Fernando Sabino. Sim. Antigo. Velho. Depois, ele também comprou Gaston Leroux. O Fantasma da Ópera. Essa edição aqui com várias ilustrações. Eu vi ele observando. E eu tô com muita vontade de ler esse livro também. Depois, eu encontrei esse aqui e eu pensei... Por que não? Não vou negar a oportunidade de participar disso também. Então, eu comprei Dani, meu livro. Eu que escrevi. Se você não conhece a série do YouTube, Girls in the House. Essa é uma das personagens principais. E é uma das favoritas do público, na minha opinião. Então, o criador da série criou um livro só pra ela. Um livro escrito por ela. Deve ser muito divertido assistir. Deve ser muito engraçado. E eu tenho certeza que eu vou adorar. Basicamente é isso. É muito bem feito. Eu não achei que ele iria tão longe. Tem até ilustrações. Olha só. Muito bom. Muito bom. E aí, o último livro que eu peguei, que eu vou usar pra um vídeo especial que eu vou fazer pra vocês. Poderia ser um vídeo de membros. Mas como uma das pessoas que me pediu pra ler um livro não é membro. Então, eu não vou fazer um vídeo específico só pra membros sobre esses livros. Mas um dos livros é Coma, do Robin Cook. Eu não vou falar qual é o outro. Mas quem sabe, sabe que teve pessoas me pedindo pra ler outro livro também. E eu escolhi esse e o outro. E aí eu vou comprar o outro ainda. Eu ainda não comprei. E eu quero esperar, assim, o momento do Black Friday. Talvez esteja em promoção. Talvez não. Mas eu também não quero comprar agora, já que eu tô com todos esses livros aqui. Quando eu tiver os dois, eu faço o vídeo sobre os dois. Ok? Dois livros que foram pedidos por vocês. É isso, pessoal. Esse aqui é Coma, do Robin Cook. Olha só que antigo. Que letra minúscula. Vai demorar pra eu ler. Mas tudo bem. Eu achei essa edição muito bonita também. A capa é dura. Maravilhosa. É isso. Essa foi a primeira parte desse vlog. Comprei várias coisas. Vários livros. Eu adoro essa época do ano só por causa disso. Tem uma coisa que eu adoro no final do ano. É o sentimento de coisas novas. E de agenda nova. De planner novo. E de um novo começo. Eu adoro a sensação de um novo começo. E é isso. Eu vou terminar essa parte. E aí a gente volta a ver as coisas e tal. Vocês já sabem como o vlog funciona. E a mão tá cheia de poeira. E aí a mão tá cheia de poeira. E aí a mão tá cheia de poeira. E aí a mão tá cheia. E aí a mão tá cheia de poeira. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Simples assim. Eu coloquei esse brinco não faz nem 5 minutos e ele já tá me incomodando. Ok. O que mais que eu tenho pra falar? Eu espero que vocês tenham votado no seu candidato escolhido. Eu espero que tenha ido tudo bem na sua cidade. Então, eu ainda estou lendo Baby G e eu estou com muita vontade de dar 5 estrelas. Eu quase terminei o livro ontem, mas eu estava morrendo de sono. Faltava 10 páginas. Falta 10 páginas pra eu terminar esse livro. Eu estava morrendo de sono. E olha só que engraçado, né? Eu vou terminar ele hoje e aí eu vou começar a ler sono. Mas, é, eu estava terminando de ler e aí eu comecei a cair em sono. E eu parei. Então, faltam só 10 páginas pra eu terminar. Se nessas 10 páginas acontecer alguma coisa bizarra de horrorosa, aí talvez... Ah, e talvez eu não dê essas 5 estrelas. Mas eu duvido muito. Eu gostei do tom do livro. Foi a coisa que eu mais gostei. Porque esse livro, ele fala de coisas bem ruins. Ele fala de assédio sexual. Ele fala de feminismo. Fala de machismo. Fala de homofobia. Fala de... Basicamente, é uma menina jovem tentando viver a vida dela. E ela quer sair com mulheres. Tamborar com mulheres. Mas ela sabe que na visão da cultura dela isso é errado. E ela também não vê nenhum problema. E se casar com um homem. Mas o que ela quer mesmo é ficar com mulheres. Ela quer ser um homem rico, basicamente. Ela quer ter uma casa. Ela quer cuidar de várias mulheres. E basicamente a gente vê ela lidando com esses desejos que ela tem. E ela começa a tentar namorar pessoas. E aí vem a parte da pedofilia. Eu tenho muitas mulheres que ela acaba se envolvendo que são mais velhas do que ela. E isso não é visto como ruim em nenhum momento nesse livro. Mesmo quando as mulheres elas se perguntam. Bom, isso não é contra a lei. O que eu tô fazendo não é contra a lei. E é claro que a menina mais jovem vai dizer. É claro que não. Porque eu que te seduzi. Não foi você que me seduziu. Então é bem complicado. O tom do livro é muito bom. Porque em nenhum momento você nem acredita que isso seja uma coisa boa. O livro não permite que você chegue e pense. Isso é certo. Ela gostar de mulheres mais velhas quando ela ainda é menor de idade e sair com essas mulheres é certo. Não. Mas ele também não faz você pensar que é uma coisa horrível, horrenda. Para a história. Porque ele quer que você entenda o lado da menina. E sim, todo mundo já foi jovem. Todo mundo já quis namorar gente mais velha. Porque achou que seria interessante. Achou que seria divertido. Não sabendo que é contra a lei. Moralmente também é meio questionável. Mas ela tá ali. Tá fazendo essas coisas que ela quer fazer. E ela também se interessa por mulheres da idade dela. Então tem aí possibilidades. Mas é. Tem alguns assuntos bem pesados nesse livro. Mas no geral eu gostei muito de ler. E eu li ele muito rápido. Eu me diverti muito lendo. Esse livro é um daqueles que você lê. E aí quando você vê já passaram 30 páginas. E você pensa um pau. A história tá acontecendo. E você tá tão distraído nela. E as coisas tão acontecendo tão rápido. Que logo assim. Ah, nossa. Já passou 30 páginas. Tanta coisa já aconteceu. E eu quero continuar lendo. Sabe. É esse tipo de livro. Então é muito bom. Tirando os momentos de desconforto. Eu gostei muito do livro. É estranho. Ele me deixa realmente numa balança. De pensar. É muito bom. A escrita é muito boa. A história é muito divertida. Mas tem todas essas coisas. Tem pedofilia. Tem machismo. Tem estupro. Tem questões sobre cotas. Em escolas na Índia. Mas eu também gostei muito de mergulhar nessa nova cultura indiana. E ver como eles falam do ocidente. Ao invés de ver pessoas ocidentais falando sobre eles. Sabe. Enfim. Eu não sei. Realmente não sei. Ah, eu também acho que é Baby Di. Que se pronuncia. Não Babi Di. Eu acho que Baby é Baby de bebê mesmo. Di. Que é tipo um pronome de tratamento. Pelo que eu entendi. É. Olha. Eu podia ficar um tempão falando aqui sobre o quanto eu adoro. E ao mesmo tempo fiquei desconfortável com esse livro. Mas no geral eu estou gostando muito dele. E quando eu terminar eu vou ler sono. Tudo isso hoje provavelmente eu quero continuar lendo bastante. Porque eu ainda tenho aquela meta de ler 10 livros até o fim desse ano. Esse aqui é o primeiro desses 10 livros. Outra coisa que eu tenho que falar sobre é o último conto do Clube dos Contos. Que eu vou falar aqui no meu canal. Eu parei com a parceria. Vamos ver aí o que mais novas oportunidades chegam pra gente. Mas a parceria com a editora Imortal. Eu vou estar parando agora. Então esse é o último conto que eu vou falar sobre. E ele se chama A Fuga. Ele é bem interessante. Você encontra um homem que acabou de sair de uma cena de assassinato. E é tudo que eu vou dizer. É a fuga dele. E é isso. É bem inteligente. O jeito que foi escrito é bem classudo. E eu achei previsível o final. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão ficar muito assustadas com as reviravoltas no final. Até teve umas coisas que eu fiquei um pouco... Ah! Porque sabe. O final em si. Você pensa... Deve ser isso. E aí ele dá um... Mais um 180 ali. Ele deu um 360. E aí ele deu mais um 180 pra você ver. Só de um... Hum! Entendi. Mudou um pouquinho mais no final. É inteligente. É bem feito. E é isso. Agora sim eu terminei essa parte do vlog. Pensando se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Mas eu acredito que não. 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 O que é isso? 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 Dois ou três também? Talvez mais. Eu não sei. Eu tô lendo muito. Hoje talvez seja um dia que não leia tanto. Mas eu quero ler. Hoje eu tenho terapia. Mas é. Vamos terminar o vídeo de hoje por aqui. Muito obrigada por assistir, pessoal. Muito obrigada se você deixei o seu like. Se você deixe nosso comentário. Muito obrigada se você se inscreveu no meu canal. Como sempre, os links de todos os livros que eu falo aqui são na descrição. Se vocês comprarem com os meus links da Amazon Isso sempre me ajuda muito De verdade E seja membro, sabe Apoie o canal Eu estou fazendo mais vlogs Agora pros membros, eu estou planejando mais Vídeos exclusivos pra membros Então se você gostaria de tentar ser membro Clica no botãozinho ali embaixo Muito obrigada por assistir E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau